Ser ou não ser, eis a questão, será mais nobre sofrer na alma as flechadas e pedradas do destino cruel, ou pegarem armas contra o mar de angústias e, combatendo, dar-lhe fim, morrer, dormir, só isso, e com sono extinguir as dores do coração e as milmazelas a que a carne é sujeita, eis aí uma consumação ardentemente desejada, morrer, dormir, talvez sonhar... Ai, quando alguém se vai, eu fico aqui pensando, será que existe um lugar onde, com a ajuda de Deus, ainda seremos vizinhos novamente? A vida é tão curta, não é? E esse mundo, esse mundo é tão pequeno, não é? Apenas um rubor no céu, antes do amanhecer, por isso eu preciso que a gente se dê as mãos com força, para que não falte ninguém, quando os pássaros chegarem. Eu tô ficando com um barba, sabia? Mas sabe que hoje de manhã eu encontrei dois fios de cabelo no meu queixo? Ai, eu fiquei olhando um bom tempo para eles, eu tentei me convencer de que isso era uma situação normal, natural, idade, né? Ai, o nível do estrogênio tá diminuindo. Você sabe que eu não aguento essas mulheres da nossa idade que querem parecer ter 22 anos? Porque essas mulheres estão espalhadas por aí nas revistas, com a cara toda repuxada, tentando esconder tudo, quando na verdade elas estão fazendo o contrário, né? Elas estão gritando para quem quiser ouvir, eu tô velha e tô morrendo de medo, isso é sério, é sério. E eu não tenho medo disso, mas aí eu pensei, pensei e disse não, não. Porque é desse jeito que começa, entende? A lenta descida até o caixão começa com dois fiozinhos no queixo. E um dia você deixa isso passar sem perceber, sem se importar, mas naquele momento você perdeu. Você baixou, aguarda e o inimigo entrou, não entrou? Entrou. Então eu arranquei esses dois pelinhos, sem piedade nenhuma. Eu não posso descrever a sensação de vitória que eu senti. Eu disse a ele, desista dela. Uma manhã eu estava sentada. Nem estávamos tanto tempo juntos. Eu disse a ele, desista dela. E jurei por tudo que tinha de mais sagrado. Certa manhã eu estava costurando ao lado da janela, aberta. Ela irrompeu casa dentro e precipitou-se pra cima de mim. Desista dele! Ela gritava. Ele é meu! Ela parecia mais bonita nas fotografias. Sim, suas fotografias foram bastante bondosas com ela. Porque vendo-a ao vivo assim, pela primeira vez, eu entendi na hora porque ele preferiu a mim. Nem estávamos tanto tempo juntos, quando ela farejou o rato. Desista daquela puta, ela dizia. Ou eu vou cortar minha garganta. Que Deus me ajude. Eu sabia que ela não poderia ter nenhuma prova. Então eu disse a ela que não sabia do que ela estava falando. Do que você está falando? Eu disse, continuando a costurar. Do quê? De alguém? Você está falando de quem? Eu sinto o seu cheiro nele. Ela gritava. Ele fede a piranha. Embora eu tivesse mandado um detetive atrás dele, não havia nenhuma espécie de prova. Não dava pra negar que ele continuava. Assíduo, como sempre. Sabe que isso e o horror que ele tinha pela coisa meramente platônica, me fazia me perguntar muitas vezes se eu não estava o acusando injustamente. Sim. Do que é que você está reclamando? Eu disse. Tenho te negligenciado. Como poderíamos estar juntos, desse jeito, se houvesse outra pessoa? Amando-a como eu a amava com todo o meu coração. Não tinha como não sentir pena dela. Temendo que ela pudesse partir pra violência, eu liguei pra Erskine e nós botamos ela pra fora. Agora, suas palavras de despedida, como ele bem podia testemunhar, Erskine, se não tivesse, se ainda tivesse vivo, né? E não tivesse esquecido, ido e vindo tantas vezes sobre a terra e recebendo gente, mandando gente embora. Enfim, suas palavras foram que ela faria com que eu me calasse. Ela não estava convencida, eu devia supor. Sinto o cheiro dela em você, ela continuava a dizer. Não havia resposta pra isso. Então eu a tomei em meus braços e jurei que não poderia viver sem ela. E, ademais, eu estava sendo sincera. Tenho certeza que sim. Ela não me rechaçou. Julgue então o meu espanto, quando numa bela manhã, quando eu estava sentada, um tanto ansiosa na sala de estar, ele se aproximou sorrateiramente, caiu de joelhos diante de mim, enterrou o rosto no meu colo e confessou. E confessou. Ela botou um cão farejador atrás de mim. Mas eu tive uma conversinha com ele. Ficou contente com um dinheirinho extra. Por que você não vai embora? Eu disse. Quando ele começou a reclamar da sua vida doméstica, né? Obviamente que não existe mais nada entre vocês. Ou existe? Eu confesso que o meu primeiro sentimento foi de admiração. Que macho. Pelo que você me toma? Você me toma por uma espécie de máquina? É claro que com ele não existia o perigo da coisa espiritual. Então por que você não vai embora? Eu disse. Algumas vezes eu chegava a me perguntar se ele não estaria vivendo ela por causa do dinheiro. O que veio a seguir foi a cena entre as duas. Eu não posso permitir que ela venha até aqui quebrando tudo. Ela disse. Ameaçando tirar a minha vida. Eu devo ter parecido incrédulo. Pergunte ao Erskine. Ela disse. Se você não acredita em mim. Mas ela ameaçou tirar a própria vida. Eu disse. A sua. Ela disse. Não. Eu disse. A dela. Nós nos divertíamos tentando resolver o assunto. Então eu o perdoei. A que ponto que o amor não desce? Você bem que podia me ajudar a escolher o Mesharp, né? Como se fosse possível ajudar você a escolher qualquer coisa. É seu? Não. É da sua avó. Nossa, é lindo. Por um tris ela não usou. Ela que fez isso? Não. Tá. Ela ganhou. Entendi. Olha só. Olha só a cara da sua avó no casamento dela. Gente, ela sempre teve essa cara. A minha cara é amiga. Você tem um gênio desgraçado igual o dela. Olha, eu achei um que pode servir. Horrível. Ai, ai. Experimenta esse aqui, ó. Não. Por que que você não coloca uma flor? Essa, por exemplo. Não, eu acho isso brega. Olha. Esse é lindo. Ah, eu tava usando ele quando eu conheci ele. Eu lembro que a sua avó não gostou. Sua avó demorou muitos anos pra mudar de opinião a respeito. O vovô era uma chata. Ela não gostava do que a segunda guerra tinha feito com o mundo. Achava que o tempo tinha que ter parado em 1938, quando já havia rádio, automóvel, geladeira, banheiros funcionais. Tudo que se inventou depois, segundo ela, era estúpido e supérfluo. Inclusive a televisão e o supermercado. Ela sempre se recusou a ter televisão e só comprava onde era conhecida e chamada pelo nome. Eu detestava, vovó. Eu tinha uma grande admiração pela minha mãe, apesar dos maus pofis. Mamãe adorava usar echarpe, cascol. E ela continuou usando, mesmo quando não tava mais na moda. Que tal esse aqui? Eu às vezes me sinto um grande vazio, uma grande saudade daqui a pouco. Saudade do que era capaz de sentir. Às vezes eu tenho uma vontade intensa de voltar a sentir tudo aquilo outra vez. Mas a minha figura não combina mais com a minha fantasia. Todas as imagens que eu evoco de mim mesma são de uma pessoa mais leve, mais jovem e ágil. Não há mais um lugar para um rosto envelhecido. Para um corpo que se envergonha e se despir diante do outro. Você ainda é muito jovem. Que cara é essa? Você ainda é muito bonita. Você sempre foi a mais bonita de todos nós. A mais bela mulher do mundo, como dizia o papai. Como ele achava, tadinho. Você não vai morrer. Eu não quero que você morra. Não vou morrer, madrinha e torna. Não. Nobre entre os nobres. Vais morrer? Não cuidas de como eu ficarei? Hei de viver nesse mundo de tédio que na tua ausência não é melhor que um chiqueiro. Vê de minhas aias. Desfaz-se agora a coroa do mundo. Antônio morre. Meu senhor. Murchou-se a grinalda da guerra. Caiu o estandarte do soldado. Garotos e meninas valem agora como homens. Morreu o que era ímpar. E nada resta que seja notável sobre a lua viajeira. Sim, homem de gravata. Eu sou um homem culto. Diriam arrojado, sofisticado. Delicado até. Esperava o quê? A quinta besta do apocalipse. Átila, o mamíaco do parque. Estudaste mecânica? Física? O que me separa do senhor são dois quilos a mais de força, três gramas a mais de raiva. Ouviste falar do efeito borboleta? Perdão, eu devo estar sendo um pouco quântico demais. Eu vou tentar trazer isso para um lugar um pouco mais próximo da sua realidade. Se é que a sua realidade é real. Quanta força o senhor deve aplicar para que a sua arma dispare, homem do gatilho. Mais do que o necessário para levantar uma taça de vinho, menos do que o necessário para abraçar alguém. Já parou para imaginar quantas vidas estariam diferentes se o senhor tivesse apertado o seu gatilho com menos força? Ou abraçado com mais? Eu sou um papagaio preso numa gaiola. Eu vivo com um mercador. Eu vivo dentro de uma gaiola. Um dia o mercador disse, eu vou à Índia e vou ver os seus amigos selvagens que moram lá. Que voam livres por lá. Você quer algum recado para eles? Eu, o papagaio, pensei, só diz para eles que eu moro dentro de uma gaiola. Uma gaiola? Uma gaiola bem pequena. Só diz isso para eles. O mercador viajou. Chegou na Índia, viu todos os papagaios voando pelo céu azul. E disse para um dos amigos do papagaio da gaiola, olha, eu tenho um papagaio que eu gosto muito, 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 mas ele vive dentro de uma gaiola bem pequenininha. Ele é o meu papagaio. E o papagaio selvagem teve um choque tão grande que ele, pum, caiu duro, morto. O mercador ficou chocado, ficou muito triste, voltou e disse para o papagaio amigo preso na gaiola, olha, eu disse, contou toda a história e o seu amigo teve um choque tão grande que caiu duro, morto. O papagaio, que sou eu da gaiola, captei a mensagem e com o choque que eu levei, caiu duro, morto no fundo da gaiola. O mercador ficou tão triste, tão triste, que me pegou, me levou para o jardim florido, cheio de sol e de borboletas e me colocou na grama verde. E eu, não deu um segundo, levantei voo e voei e fui embora selvagem. E eu, não deu um segundo.